E voltamos com mais... Napoleon, galera! Nossa, olha esse tiro de canhão, que bonito! Vamos lá! Vamos ir pra cima dos nossos inimigos mamelucos aqui. Eu fiz uma formação simples de linha aqui, pra gente poder ir pra cima dos caras. E eu acho que eles estão acertando os cavalheiros, as cavalarias aqui, ó. Canhão. Canhão bom é outro nível, né? Já não vai ter cavalaria inimiga enchendo o saco aqui. Acho que eu vou mirar bem aqui. Eu vou mirar aqui no meio que eu acerto os caras. Eu vou manter os meus cavalos aqui pra proteger os nossos aliados, porque os caras vão simplesmente... dar a volta por aqui. Nossa, a mira aqui não é tão boa. Tá batendo no chão. Infelizmente. Vamos mandar esses chassers aqui na frente, pra eles começarem a dar umas saraivadas no inimigo ali. Enquanto isso, canhão tá pipocando os caras, mano. Beleza, acertou uns carinhas aqui no meio, canhão. Deixa eu ver. Acho que eu vou mirar nesse daqui. Nesse daqui, pronto. Mira separado. Caramba, que mira ruim, doido. Difícil de acertar os tiros aqui desse jeito. Vamos lá. Faz uma linha aqui. Faz uma linha muito grande aqui. Faz uma linha aqui. Pra proteger. Enquanto isso, o chassers vem pra cá. Ô, caralho. Ô, cacete, tiro. Agora os tiros tão voando ali nos caras. Nossa, esse chassé... Ah, tá funcionando aqui. Vamos ver aqui. Eu acho que eu vou entrar aqui, mano. Olha isso aqui. Beleza, o prédio é meu. Aqui já tão fugindo já. Vou botar o Napoleão aqui. Esse não é Napoleão, né? Esse é o outro general. Tirotei e vai comer. Vou mirar com os canhões aqui. Onde tem muita gente aqui. Boa, botamos pra correr os caras aqui, mano. Com esses chassers aqui. Vou vir pra cá pra não morrer. O canhão tá fazendo estrago lá. Acho que eu nunca vou me cansar desse jogo, galera. Na moral. Na folhão é um jogo que eu... Trouxe uma vez só pro canal, no passado. Eu trouxe no começo, quando eu não tinha microfone. Então, talvez seja por isso que eu não tenha... Continuado a jogá-lo, né? Mas eu vou dizer pra vocês que é um dos melhores Total Wars que existem. E se você não joga Napoleão... Tem algo errado com você. Atira! Atira, maluco! Você não vai atirar não, cacete. Putz, tem um canhão atirando na gente aqui também. Agora que eu tô vendo. Se esses caras não... Não saírem daqui, morre todo mundo. Dentro dessa casa aqui. Maluco, eu vou pra cima. Não, peraí. Desativa isso aqui do... Do Chessé. Esses aqui tem que ir pra cima. Vamos lá. Eu não acerto os canhões deles, né? Não. Posso tentar. Vamos vir pra cá, pra cima. Fazer mais uma linha aqui. Beleza. Mandamos embora nossos inimigos aqui. E está melhor. istor de troca. Beleza, conseguimos aqui. Acho que chega de atirar com os canhões, né? Chega, né, meus amigos? Não tem mais o que fazer aqui, meus canhoneiros. Atira, acaba com esses caras aqui. Pronto, acabou. Didi, galera. A cidade é nossa. Eles podiam lutar na cidade, né? GG. Ocupar pacificamente. O som tá bugado. Daqui a pouco vai desbugar. Bom, ocupamos a cidade da Calia, pacificamente. Democraticamente. Agora falta tomar essa região aqui. A gente vai tomar daqui a pouco. Vamos destruir tudo. Aqui a gente não perdeu nenhuma unidade, né? Vamos só recuperar o nosso exército aqui. Olha o som bugando. Vamos se afastar daqui. Vamos passar o turno. Napoleão tá chegando aqui. Olha. Será que eu ganho essa batalha aqui, galera? Um Chesser contra duas milícias de camponeses? Eu ganho isso aqui. Eu vou ganhar. Cara, esse cara vai se arrepender de ter me atacado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pode ser que aquele som, galera... Que aquele som bugado aconteça durante a batalha, né? Aconteceu. Tá bugado, velho. Pera aí. Cara, que estranho. Vamos movimentar até aqui em cima. Daqui a pouco a gente vê se... Esse som bugado tá rolando, né? Se eu for perder a batalha, eu não vou nem fazer mais a... A luta. Eu não vou nem mostrar pra vocês, então. Whatever. Deixa eu ver. De volta ao normal. Parece que sumiu o som. Bom, lembrando que o nosso range é maior do que o deles, né? Eu acho que se a gente mirar no general deles, a gente ganha isso aqui rápido. Olha isso, cara. Nós definitivamente precisamos de um Total War Empire 2. Pra que a empresa se redima conosco. Fãs de jogos de história. Olha esse cara, mano. Tocando a... Olha isso, velho. Que legal. Os Chesser são caçadores, então a gente pode fazer escaramuça, né? Mata, corre, mata, corre. Beleza, tá caindo, mano. Os caras tão tombando, galera. De 80 foi pra 63. Ih! Acho que eu vou correr, mano. Corre! Eles são rápidos, os Chessers, então... Se a gente correr, a gente consegue enfrentar os caras rapidão aqui. Vamos lá. Maluco? Eu não quero enfrentar todos de uma vez, não. Vou enfrentar um por um. A moral dele está voltando. Desgraçado. Vamos deixar aquele ali vir pra cima primeiro. Vamos atirar nele enquanto ele está se movimentando. Vou ter que charjar. Charge de baioneta. Droga. Deixa eu ver um negócio aqui. Melee ataque 5. Tomara que eu ganhe. Eles estão perdendo. A gente está ganhando deles. O foda é que os caras vão atirar na gente. A gente vai perder esse charge de baioneta. A gente está ganhando um pouquinho, cara. Ah, nosso... Droga. Nossos homens perderam. Beleza. Poderia ter ganho se não fossem dois contra um. Ok. A gente não perdeu a unidade, hein? Ela está viva ainda. Ela até upou de nível. Nas suas mãos, meu general. Você segura a primeira cópia do novo... Ah, do novo jornal do Egito. Olha que legal. Contém notícias do mundo, recentes descobertas, blá, blá, blá. Generais nobres. Ô, louco. Os caras fundaram o jornal. Aqui, nossos navios estão ficando prontos. Daqui a pouco a gente vai ter uns navios muito bons para defender nossas praias. Vamos lá, Napolion. Para cá. Vamos dar upgrade na fazenda. Recrutamento de cavalarias aqui é melhor. Tem que consertar o que está quebrado aqui, né? Conserta as barracas. Faz aqui um teatro. Para a cidade não revoltar. Os revoltosos. Cadê meu exército? Vamos vir para cá. Beleza, agora eu tenho dois... Três Chessé. Acaba com esse cara aqui. Nossa. Tipo... Ah, beleza. Venci. Pensei que o cara tivesse vantagem. Que estranho. Vamos fazer um cerco aqui. A gente... A gente até ganha essa batalha aqui com esse exército de milícia. Mas vamos deixar o cerco rolar aqui. Eu juro que esse cara está me xingando e eu não sei. Tá. Aqui tem um cavalo só. Vamos andar para cá. Agora tem três cavalarias aqui. Dá para atacar esse maluco aqui? Não dá para atacar esse maluco aqui. Deixa essa... Essa milícia aqui fazendo a defesa. Dá para matar esse cara? Dá. Pronto. Agora não tem mais exército do inimigo enchendo o saco do meu exército aqui. Eu preciso de mais uma cavalaria. Deixa eu ver aqui. Army. Estrada. Acho que estrada é bom, né? Vamos fazer uma estrada. Mais um cavalinho. Melhorar as estradas de Alexandria para poder chegar a mais unidade mais rápido nos lugares. Vamos passar o turno de novo. Os mamelucos atacaram a gente no campo de batalha. São muitos, mas é tudo população armada, tá ligado? Eu acho que a gente ganha. Eles têm 80, 25, a gente tem 80, 30... A gente ganha deles, eu acho. Vai ser uma batalha na cidade, né? Olha! Olha! Os árabes, tudo puto com a espada na mão. Olha o tamborzinho. Olha isso, cara. Que legal, velho. A percussão é muito legal, né? Vamos lá. Três aqui. Faz uma linha. E dois aqui para proteger a gente de ser flanqueado. Que é o que vai acontecer. Faz a linha aqui maior um pouquinho. Para poder atirar nos sarracenos. Sarraceno não, né? A gente está no Egito. Mamelucos. Nossa, mas esses caras estão, tipo, muito... Estão, tipo, muito loucos aqui. Vamos lá. Vou meter tiro aqui, doido. Fazer um funil aqui. Nossa, está morrendo muita gente no charge. Nossa, está... Está morrendo muita gente. Eu acho que não vai rolar essa luta aqui, hein? Não vai ter nem como recuar, porque eles já chegaram na gente. Droga. Aqui desse lado a gente segurou o máximo que deu. Será que a gente consegue atirar nesses caras aqui? Agora que eles entraram... Nosso general morreu, droga. Vamos ver. Atira, desgraçado. Velho, o cara não quer atirar, mano. Olha isso. O que está acontecendo aqui? Já era, mano. Caraca, expulso por um bando de camponeses, velho. Tudo fio de uma égua, cara. Beleza. Ah, greve de trabalhadores aqui na região? Caguei, mano. Vou dar upgrade aqui para magistrado. Para a gente ter um upgrade melhor. A gente só perdeu aquela batalha ali porque os caras chegaram no milí. E muito rápido, né? Vamos melhorar a infraestrutura das estradas. Eu não vou mais melhorar essa cidade aqui, não. Vou deixar esse exército do jeito que está e é isso. Agora a gente precisa ir com o nosso exército de Napoléon ali para cima. E uma cidade para cá. Suécia. Eu deveria tomar essa região aqui. Mas eu vou morrer de atrito no deserto e ir pela estrada. Pela estrada não tem problema. Bom, vamos vir aqui. Vem para cá a milícia para se curar. No próximo turno a gente toma essa cidade aqui. Eu acho que eu já posso me mover para a Suécia. Para essa cidade aqui embaixo. Vamos vir aqui. Capturar a Suécia. Dois mil. Vai dar para a gente. Vamos vir para cá. Não tem nada aqui, né? Aparentemente. Imediatamente. Caraca, eu tenho quatro cavalos aqui? É muito cavalo, velho. Volta. Não vou usar tanto cavalo nesse exército não. Três está bom. O que eu queria era mais um Fusilier Offline. Que eu acho que eu não vou conseguir recrutar tão cedo. Deixa eu ver aqui. Pronto. Recruta uns dois aqui para ajudar. Vamos passar o turno de novo. Ok. Censo Nacional. Ah lá. A gente conseguiu pesquisar a tecnologia. Escola Pública. Qual que é a outra tecnologia que a gente vai pesquisar aqui? Com o velho. Vai levar quatro turnos para fazer Escola Pública? Acho que é uma boa. O Censo Nacional é muito bom. Reduz o custo de administração. Taxa global. Não, a gente já pegou Escola Pública, né? Eu spawnei um Gentleman. Agora vamos pegar o Censo Nacional. Que vai ajudar a gente a pegar a outra parte importante que é a taxa global. Mais grana. Construção. Vamos melhorar o Cairo. Fazer uma corte de justiça. GG. Agora sim. Agora a gente libera sistema... Nossa, sistema métrico. Várias tecnologias boas. E o Cairo se torna uma fortaleza, né? Dá mais repressão. E não vai ter mais briga aqui. Vamos vir para cá. Um cerco aqui na cidade. Vamos tomar a cidade. Armad Marot, que é esse sultão, não vai conseguir se defender do nosso ataque. Vamos lá, galera. Vamos para cima dos nossos inimigos. Eu vou me mover em forma de coluna. Que é essa formação aqui. E essa formação vai nos ajudar... A nos proteger inicialmente... Eita porra, eles aqui... Fogo amigo. Bom, ela não protege de fogo amigo, né? Ai meu Deus do céu. Vão mirar nos caras mais fracos aqui. Você... Você... Vão mirar na população armada com o sabre na mão. Tem que acabar com esses caras aqui antes que eles cheguem aqui. Esse ângulo para o canhão... Não é bom. Aliás... Qual ângulo para o canhão é bom? Eu sempre erro. Ah lá, o canhão nunca acerta. Enfim. Agora acertou aqui. Agora acertou. Agora está arregaçando. Vamos usar esses Chessers aqui para chegar mais rápido. Para eles darem um jeito nos inimigos antes de chegarem aqui. Olha só, mano. Os canhões estão fazendo a diferença. Nesse flanco aqui. Vamos vir pelo flanco. Nosso range é bem maior. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tranquilo. Beleza, fizemos um Fizemos uma formação bem maneira aqui Vamos correr aqui Vamos correr aqui dos caras aqui pra gente não ter problema Meu Deus, olha isso, cara A gente não consegue correr, cara Não jogo, não jogo, não Agora a gente tá conseguindo acertar os caras com os canhões aqui Sai daqui Os árabes tão muito loucos aqui com a espada Árabes não, né? Egípcios Olha isso, cara Eu não consigo atacar os caras Ah, baioneta Charge de baioneta Vai resolver o problema Vamos lá Pronto, cercamos os caras aqui Vamos fazer uma linha bem grande aqui Agora Deu certo Vamos lá Eu vou atirar agora com o canisto, né? Canisto que é aquela munição Que é tipo uma escopeta Vamos ver Agora sim Deu certo Tava dando muito trabalho esses malucos aqui, doido Beleza Beleza, aqui na frente tá normal Ok, conseguimos Botamos os caras pra fugir aqui Eu vou atirar Desse lado aqui, doido Eita-major de género, à vos ordres Vamos lá Acho que eu vou atacar esses caras aqui, mano Meu medo é acertar meus aliados Com os canhões Boa Cercamos aqui Já era O cara não foge, velho O general tá aqui lutando até a morte Agora morreu Morreu Agora o general foi pego Aqui Por que que vocês tão vindo aqui? Aê, vitória Acabamos com o general deles ali Tomamos a cidade Bugou de novo o som Assim que eu tomei a cidade Vamos lá Tira o meu agente daqui Vem pra cá, pra baixo Vou utilizar o meu agente agora Pra saber Onde O que que tá rolando Lá embaixo Não Não Ai, porra Tirei o gentleman daqui Sem querer Nesse colégio de kafir aqui Agora eu vou poder Pesquisar mais de uma coisa Ao mesmo tempo Deixa eu ver Essa cavalaria aqui Precisa ir pra algum lugar, né? Isso aqui tem dois só? Agora tem três Quando que eu vou poder Recrutar uma unidade decente, hein? Construção Deixa eu ver Drill School Ah, dragões Ótimo A Drill School Me permite recrutar dragões Uma vez que eu tiver dragões Pra usar Eu não vou mais utilizar Essa cavalaria que atira, não São muito fracos Vamos vim cá pra baixo? Esses camelos Eu não sei se vão dar conta Então eu vou vim cá pra baixo Vamos lá Napolion Vamos tomar essa região aqui Um exército bem meia boca aqui, hein? Ah... Vamos lutar, vai Não sei se vale a pena lutar Não vale a pena lutar, tá? A gente pode auto-resolver Mas vamos lutar Vamos lá Feita a formação Simbora Simbora, galera Napolion Vai por aqui Nossos canhões Ahn Sobe um pouquinho mais a colina aqui Pra poder dar um disparo Decente nos inimigos Vamos vim pra cá Com o nosso Chesser A gente chega ali na frente Eu vou usar uma estratégia um pouco diferente aqui Nessa batalha Eu vou utilizar os granadeiros na backline aqui E vou utilizar a habilidade de jogar granadinhas E eles vão atirar granada nos inimigos Quando os inimigos estiverem chegando na gente Vai ser bem útil Ou a gente vai pra cima deles, né? Beleza Os canhões estão posicionados Já pode desmontar aqui e atirar Venham Venham para cima, cuzões Vamos lá, granadeiros Eu acho que vale a pena ativar a granadinha Vamos ativar Enquanto isso, os canhões metem Metem bronca aqui Eita, porra É muito dano Vamos lá Vamos dar umas saraivadas aqui no meio Os Chesser estão fazendo a festa aqui Já já os caras não vão mais dar conta, não Eles vão pedir arrego Vamos acabar com esses caras aqui Ó, ó, os caras Velho, vou atacar Vamos atacar esses caras aqui, vai As granadinhas estão funcionando, aparentemente Esse é um bom ângulo pro canhão atirar Nossa, o canhão deu um dano muito bom aqui, cara GG, conseguimos Conseguimos Foi uma estratégia bem fácil essa Vitória Didi, galera Tomamos o canal de Suez As caravanas mercantes chegaram em segurança e felizes E compensaram algumas despesas E compensaram algumas despesas nossas Enquanto conversávamos Monsieur Leperre está Supervisionando o velho canal Blá, 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 blá Ok Capturamos o canal de Suez Agora a gente tem acesso ao mar O oceano árabe, né Agora a gente tá Agora a gente tá O jogo tá indo Agora o jogo tá indo Agora vai rolar Agora a gente vai tretar feio Deixa eu ver Aqui pra baixo agora Nós deveríamos Sendo muito sincero Deveríamos invadir Vou recrutar mais um canhão Nós deveríamos invadir O território dos inimigos aqui Tomar essa cidade dos mamelucos aqui Deveríamos Mas deixa eu pensar primeiro Construção Aqui em Suez tá tudo bom Eu podia mudar o tipo de prédio Barraca Eu podia colocar Uma escola de poe Acho que eu vou fazer nada aqui O que que tem aqui? Nessa terra aqui Tem pasto Legal Aqui é uma Recrutamento de cavalarias É menor aqui, né Pelo que eu tô vendo Não sobrou nenhuma grana Quer dizer, sobrou um dinheirinho Vamos dar upgrade aqui Aqui não é nosso Aqui é a última fortaleza Dos mamelucos Nessa região aqui Aqui no Norte Sinai Depois só vai ter Império Otomano Pra gente se livrar Que isso, doido Vamos lá Tecnologia tá pesquisando aqui Vamos passar Ahn, workers riot Revolta de trabalhadores aqui Ahn, vamos recrutar milícia Pra dar conta disso aqui E vamos consertar essa fábrica aqui Por que que tá tendo revolta aqui? Vem pra cá Acho que agora não vai ter Mais fuzileiro Ganhei Olha, Napoleão ganhou bônus Menos perda por atrito Mais prestígio Caramba, população morta mil Que isso, cara? Teve uma revolta muito fodida Aqui em Shark Você tá doido? Vamos lá Beleza Agora eu posso colocar Essa faculdade aqui Pra pesquisar Pesquisas militares Ahn, conscription Não sei se isso é bom Censo nacional Olha Eu acho que o censo nacional É melhor Conscription Vai Eu vou ter menos Felicidade das classes Mais baixas Mas eu vou poder pegar Um bônus Que é bem roubado Que é o bônus De mass mobilization Que reduz o custo De todo mundo Deixa eu posso dar Um upgrade aqui Três mil Vai demorar Vamos descer com esse agente aqui Desce, 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 desce Meu navio já tá aqui, ó Dois navios Olha Tudo bem Não vou fazer nada Por enquanto Vou deixar só recrutando Ahn Ahn O que eu posso recrutar aqui Que seja muito bom Será que não já tá na hora De trocar uns canhões? Oito libras Ó O de cavalo tem Esse aqui é rápido Esse aqui é o que eu tô Qual que eu tô? É o que tem cavalo? Esse aqui de oito libras Tem mais firepower Esse é o canhão mais forte do jogo Mas por enquanto Eu não vou recrutar esse canhão Não vai ser muito útil Vamos recrutar mais milícias E dividir elas Entre os lugares Que a gente tem aqui Pra não ter revoltas Vamos só passar agora, né? Essa cavalaria aqui agora Encheu o exército Ótimo Aqui tem Pasto pra fazer Suprimento Aqui eu posso recrutar barco também Não, não tem Aqui tem um porto É, mas aqui é um porto de troca De comércio Ok Napolion Tá ferido ou não? Cara, não tem como descer, galera E tomar essa região aqui, ó Dos beduínos Não tem como Se a gente descer A gente se ferra bonito Deixa eu ver aqui Vamos ficar mais um turno aqui Com o Napolion Deixa eu ver se vai revoltar Vai revoltar Se eu isentar Mesmo se eu isentar Vamos deixar o Napolion fora Mesmo sabendo que vai revoltar Vamos ficar aqui Não tem problema, não Se a gente sair daqui do Cairo Revolta também Deixa eu ver Acho que tomar essa cidade aqui É melhor, né? Vamos ver Não, no Cairo Não vai ter revolta, não O Cairo O Cairo é O pessoal do Cairo Tem educação O pessoal do Cairo É civilizado Vamos lá Vamos passar o turno Vamos lá Uma rebelião em Sharkia Era óbvio que ia ter rebelião É... Não tinha como impedir Não teve aqui embaixo Eu achei que fosse ter aqui Estranho, né? Aqui não teve Ali em cima teve Ahm... Eu vou ter que lutar Contra essa rebelião aqui Com tudo que eu tenho Não adianta Vamos lá Ahm... Um monte de cavalo That's a lot of horses Ahm... Vamos lá, galera Saideira Simboira Simboira Let's go, galera Vamos pra cima Meus nobres Chesser Vocês vão vir pra cá Eu vou tentar usar os meus canhões Pra acertar os canhões deles Eu acho que eu consigo Tá num range bom aqui Tá num range favorável Nossa, mano Só errou os tiros Não tem problema não Vamos atirar aqui na frente Vamos ver se a gente acerta Com a munição de... Nossa senhora Olha isso, galera Essa munição é incrível De boa Eu vou ficar aqui Nessa colina aqui, doido Arma aqui na colina Vamos lá Expulsa esses muçulmanos daqui Pronto Vamos lá Puta merda Pegaram meu Chesser aqui Tem problema não Sir Sir Nosso general está sob ataca Ok Fizemos os caras fugirem aqui Vamos pra cima Nossa, é muito tiro Beleza Aqui deu certo Mais ou menos Aqueles canhões lá Tem que morrer, cara Aqui a gente está ganhando Os Chesser estão dando conta aqui Vamos vir pra cá agora Que os caras não estão Os caras não estão sabendo Os canhões não estão acertando os caras ali, mano Eu só preciso que vocês acertem, malditos Vamos vir pra cima aqui Pronto Fizemos a contenção aqui Bonitinho Vamos atirar aqui agora Agora vai morrer todo mundo aqui Beleza, conseguimos aqui Malditos canhões, cara Malditos rebeldes Acaba com eles Acaba com eles Ah, as unidades tem munição sim, galera No vídeo passado eu falei Ué, não tem munição? Tem sim É só olhar a barrinha verde Aqui Que elas possuem embaixo da vida, né Nossa, fogo amigo de canhão Aí é foda, doido Chega de atirar Aê, pronto Agora o canhão acertou Canhão de cima pra baixo não é bom Ele é bom e reto Reto no inimigo Pelo menos esse canhão de 6 libras É... não é muito bom Tomamos a região Quer dizer Expulsamos os revoltosos Antes da gente encerrar aqui, galera Vamos lá Este canhão aqui tem 20 de firepower 80 de precisão E 450 de range Porém ele tá nível alto Vamos ver um canhão aqui Que não é... Vamos lá 60 de precisão 72 65 Ok O canhão de 8 Ele é o meio termo Ele é tipo o meio termo Ele vai dar dano E vai acertar O canhão de 6 Ele vai acertar Mas não vai dar muito dano Ahn E ele tem... Ele atira mais rápido também Este canhão aqui Atira muito mais rápido Quer dizer, não Atira... atira o mesmo Só que ele se movimenta rápido Porque ele é de cavalo, né É isso Eu vou encerrar por aqui No próximo episódio A gente vai tá continuando aqui Eu não vou conseguir acabar Com esse maluco aqui agora, né Desgraçado Ah, dá pra acabar com ele sim Deixa eu ver Ahn Acho que dá pra auto-resolver Isso aqui Vamos lá Vitória Pronto Acabou a revolta Acabou a revolta Aqui em... Como é que é o nome Da lugar? Sharkia E é isso, mano Barracas Vamos lá Só faz a barraquinha aqui Bom, vejo vocês No próximo episódio Fui